Se eu pego uma canção e faço dela minha vida Giro o pé do chão e faço disso minha ida Que o teu coração sonha do rimar amor só com você Como os confeitos de hortelã, tira e queda Não, me dê de outro sabor, vai, toda vez me dê essa história de hortelã Não, de outro sabor não serve não, desse é que serve, serve pra quê? Você tem mal-alto, pio Se eu tivesse mal-alto, já teria sentido o cheiro, não? Sei lá, pio, essas coisas a gente não sente Procura um dentista, meu filho, vai Procura um profissional que ele vai resolver teu problema Desculpa, não tô entendendo o que você tá dizendo Eu tenho uma consulta marcada com a doutora Vânia Às vezes, a gente deixa de tomar alguns cuidados Coisas simples E de repente, tá lá Um abacaxi enorme pra descascar O vento trouxe uma canção Falando de você Falando de você Do amor e eu Bom dia, boa tarde, noite Estamos sempre juntos Falando sobre tudo Rimos de nossas graças Nós fomos feitos um pro outro Confesso que tantas vezes Requei chorar Escondido Eu tenho a certeza Tanta coisa Que eu não sei Mas os nossos caminhos cruzaram Quero que eu não sei Que eu não sei Mas os nossos caminhos cruzaram Que eu não sei Mas os nossos caminhos cruzaram Mas os nossos caminhos cruzaram Mas os nossos caminhos cruzaram Que eu não sei É possível não Calma, calma, calma Calma, calma, calma Ai meu Deus Dormi demais Bom dia, amor, você me faz feliz. A tarde passa a zenta só pra viver. O amor, um beijo, um beijo. A noite eu chamei um bom beijo. Oi, Pedro. Bom? Pode sentar à vontade. Ai, essa cadeira de vocês me aterroriza. De nada, a gente só faz carinho na boca dos pacientes. Eu sei o carinho que vocês fazem. Vamos ver o que você olha plantando aí nessa boca. Fiz tudo direitinho, do jeito que a senhora mandou. Foi, vamos ver agora. A boca, coloca o sujado, tá? 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 Ótimo! Muito bom, Pedro. Ele caprichou, viu? Agora a gente faz só essa última cárie aqui. Depois uma boa limpeza para tirar toda a placa bacteriana. Mas você falou que essa pele não foi, né? Sim, não tem. A gente já ouviu só, né? Uhum. Ainda bem que o seu caso era só um problema de higienização. Muito gostoso. Tá bom. Que fritura não é? Só uma batatinha frita. Come, Pirajora. Mãe. 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 Temzinho, temzinho, temzinho. Temzinho, temzinho. E qualquer coisa, volte. Tchau. Tá bom. Obrigado, doutora. Tchau. 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 Bom dia, seu Romero. Bom dia, doutor. Vamos lá? Bom dia, doutora. Ataciu. Meninas, cheguei. Trouxe uma comida deliciosa pra gente. Café aí, mãe. Calma, filha. Primeiro vamos botar a mesa. E se tem uma flor na mão, mas leva a vida inteira esperando a hora certa de entregar. E se alguém te disse que não e não deixou o rompo cantar a canção, toma o bonde agora e aproveita pra cantar no refrão. Cadê sua irmã? Tá lá no quarto. Leila, Leilinha. Oi, mãe. Vem, filha. Tem uma comida deliciosa te esperando. Já vou. O senhor pode tirar o óculos, por favor? Conciência. Então, diga aí, seu Romero. Não estou de dentro, doutora. Passou a noite doendo, não dormi direito. Só latejando, latejando. Vamos resolver isso, tá? Qual é o dente? Isso aqui, ó. Aqui, né? Calma. Calma. Uhum. Leila! Leila! Oi, Isadora! Cadê sua irmã? Sei não. Tem alguma coisa de errado com essa menina. Estou indo trabalhar. para o pescocinho. E aí, boy. Beleza? Está arrumando, viu? Estou cheio de serviço aqui, que o seu Romero não deu as caras hoje. Rapaz, eu encontrei o seu Romero lá no posto de saúde agora. Gente, o que foi que eu? Eu estava com a cara, parecia que estava com a dona de Itaquelas. Rapaz, até ontem o velho estava bonzinho. Matinho sabe o que é assim a vida. A gente está bonzinho daqui a pouco. Tama. Ah, meu pai. E aí, pescocinho, beleza, velho? E aí, Pedro? O que é que você tem a dessa mulher aí? Pô, gente. Só se for agora. Passa o real. Olha, essa daqui está a primeira sem segunda, viu? Vamos lá. Valeu. Falou. É, rapaz. Eu estava aqui meio preocupado. Será nada sério não, hein? Nada. Deve ser uma besteirinha qualquer. Não é nada sério não. Agora, vem cá. Hã? Vem aqui perto um pouco dessa filha. O que é? Você não chega aí para falar comigo. Fale, amor. Não estou louco, não. Não, o pescocinho é essa vez que não está tudo bem com a minha boca. Ah, meu, eu sou o macho de estar emendando os bigodes com o outro, rapaz. Está me estranhando, né? De frescura, pescocinho. Valeu. Não é para enfiar o nariz na minha boca, não. É só para sentir se está legal. Daí mesmo não dá para sentir. Ah, mas escuro. Ah, peraí. O que passou mais aquele aroma de fossa? Acho que estou atrapalhando alguma coisa. Depois eu boto para você abrir um pouco o pescocinho. Está vendo um lezeira? Oh, Rita. Peraí, peraí. Pronto, Sr. Romero. O senhor vai ter que tratar esse canal, viu? Pode cuspir. Eu fiz um curativo, mas o senhor vai ter que voltar aqui para continuar o tratamento. Que alívio, doutora. Que alívio, né? Pois é, Sr. Romero. Não pode deixar de visitar o dentista de vez em quando, né? Olha, de seis em seis meses seria o ideal, viu? É o trabalho, doutora. Essa corrida, o dia a dia. O senhor sabe como é? Eu sei, Sr. Romero. Mas o que é que custa um dia a cada seis meses? O senhor só me aparece aqui quando já está morrendo de dor? Olha, hoje é um canal. Mas amanhã pode ser uma coisa bem pior. Sabe que o senhor poderia ter perdido esse dente? Ah, não sei, doutora. O senhor tem que ver o que aparece por aqui. Tanta gente nova que perde o dente só por falta de cuidado. Eu aproveito, doutora. Não vai mais acontecer. Quero ver, hein? Obrigado, doutora. De nada. Até a próxima. Até a próxima. Desculpa. Eu acho que houve um mal entendido. Não é nada disso que você está pensando. Ora, eu não pensei em nada. Não precisa se preocupar. Tá, é que... Eu estava querendo ver com o pescocinho. Estava tudo bem com a minha boca. Algum problema com ela? Não, não. Na verdade, eu tive um probleminha, mas já está tudo resolvido. Está tudo certo. Ainda bem, né? É. Pois é. Então, é... Sei lá, eu te vejo sempre aqui pelo quiosque, né? E eu estava pensando se a gente não podia se conhecer melhor. É? É. Para quê? Sei. Para a gente se conhecer, para a gente conversar, sei lá. Talvez a gente pudesse ser, né? Amigos? Amigos, é isso. Bem, eu estou sempre por aqui. Quem sabe a destino se reserve uma amizade. Tenho que ir agora. Eu trouxe uma canção falando de você, falando de você, do amor que eu... Um dia, boa tarde, noite... Rita, Pedro, suas ordens. Tchau. E aí, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. E aí, boa tarde, boa tarde, boa tarde. E aí, boa tarde, boa tarde. Sabe o que é? Acho que todo mundo tem uma dificuldade enorme para enxergar o problema no início. Acontece tanta coisa que desvia a atenção da gente. E nesse turbilhão, temos que agir e nos cuidar. E nem sempre dá para deixar os detalhes de lado. Estamos de volta com o Geração Saúde e hoje o tema é halitose, mais conhecida como mau hálito. Tiago, e como o personagem Pedro enfrentou esse problema na série? Olha, primeiramente, teve que assumir o problema, né? Alguém teve que chegar para ele e falar que ele estava com esse problema, porque normalmente as pessoas não percebem que tem o problema. E depois foi ao médico, à dentista, se tratar. E como no caso dele era só um problema de mais escovação, de falta de cuidado com os dentes, foi mais fácil, né? De cuidar, de tratar. Então foi mais uma coisa de trabalhar um cuidado com a boca mesmo, uma higienização melhor, que ele não tinha. É, é que passou mais aquela aroma de força. Doutora Mônica, e essa coisa da escovação, é uma das causas também do problema da halitose? É, ah, e uma das causas primordiais, consideramos assim, o uso do fio dental, ele é muito importante, porque a escova, ela não alcança entre o dente e o outro, as faces interdentais que nós conhecemos. O que é que favorece aí? Que o alimento, ele fique agregado ali, e restos orgânicos entrem em putrefação e favoreça o processo de halitose. O personagem Pedro também tem uma hora que ele escorre os dentes bem rápido, com muita força. Isso é um erro, doutora? É, a escovação adequada, ela deve ter o quê? Os movimentos circulares, que nós conhecemos, os movimentos de varredura, não é? E aquele movimento de vai e vem, não é? Que a doutora chama de trenzinho. Isso aí vai favorecer você ter uma saúde bucal excelente, porque muitas vezes você pensa que está fazendo aquela coisa como manda o figurino, e de repente está sendo pego de surpresa, porque entra a desmineralização do tecido dentário, entra uma retração gengival, onde você baixa o nível de sua gengiva, até pelo processo de uma escovação mais exacerbada, com a força maior. Então, tudo isso faz com que você, visitando o dentista, você vai ter uma orientação melhor, né? E realmente vai gozar de uma boa saúde bucal. Tassiana, você já passou por alguma experiência de paquerar ou namorar um menino que tivesse com halitose? Já. Ele chegou para conversar comigo, mas como eu não queria mesmo, aí foi melhor, né? E se fosse o contrário, se você tivesse mau hálito? Que difícil. Eu sempre tento fazer a escovação direitinho. Deve ser horrível ficar, né? Mas eu tentaria me cuidar. Eu não sei também se eu ia querer muito chegar perto dele e ficar evitando. Como ele na série, ele fica pegando balinhas, assim. Eu acho que ia fazer isso. Mas essa ideia é esconder o problema, né, doutora? Exatamente. Você não deve mascarar o problema e sim enfrentá-lo para poder realmente haver uma cura, né? Porque se você fica usando só artifícios que vão esconder o problema, você pode até adquirir outros além da halitose. Então, certo seria você procurar um profissional e, diante disso, procurar o tratamento adequado, né? Muitas vezes de ordem local e, com isso, fazer a coisa certa, né? E se libertar do problema. É difícil quando você assume que tem um problema. Mas é a coisa, é assumir mesmo e tratar e bola para frente, né? Vai passar e o cheiro que passou, passou. Maíra, você fez a personagem da dentista. O que você aprendeu na sua pesquisa para compor esse personagem? Acho que o principal é a importância de se ir ao dentista, né? De visitar o dentista pelo menos de seis em seis meses. A importância de se cuidar dos dentes, né? Da boa escovação do fio dental, do colutório, né? Que é o enxaguante bucal. Acho que é o principal. Entre as causas gerais da halitose ou mau hálito, destacam-se distúrbios respiratórios, como a sinusite, digestivos, como a erupção gástrica, metabólicos, como a diabetes, e alterações hormonais e emocionais, como o estresse. Mas as principais causas são locais, como o acúmulo de placa bacteriana, a cárie, as alterações gengivais e periodontais, as alterações na composição e quantidade de saliva, e principalmente a saburra. A saburra é uma camada que aparece na língua, formada por restos alimentares, bactérias e células descamadas que se acumulam. A língua é um local de acúmulos bacterianos, porque ela tem papilas, que favorecem a retenção de resíduos. Sua higiene pode ser feita com aparelhos especiais ou uma escova com cerdas macias, sem forçar. A cárie é a manifestação clínica de uma infecção bacteriana. Sobre a superfície do dente, forma-se uma massa com micro-organismos e outros componentes, a placa bacteriana. Quando não é removida, ela se adere ao dente e começa a atacar sua superfície, que sofrerá uma lesão, a cárie. As doenças da gengiva também podem ser causadas pela placa bacteriana. Quando se calcifica, a placa forma um depósito duro, o tártaro, que se adere aos dentes e afeta os seus tecidos de proteção e sustentação. A higiene oral é fundamental para controlar a halitose, com escovação, uso do fio dental e limpeza da língua após as refeições e ao deitar. Simples uso de produtos para combater o mau hálito pode mascarar o problema. A halitose ou o mau hálito é o odor desagradável emitido pela boca. Tanto é que o Pedro teve até um pesadelo em relação a isso, ao odor desagradável. Isso é muito ruim, às vezes, socialmente, entre as pessoas, em conversa, num ambiente social. E o que causa esse mau hálito? O que é exalado esse mau hálito pela boca? A maioria das vezes, pois são cáries abertas, doenças periodontais da gengiva, como tártaros, cálculos, a falta de higiene, de escovação ao fio dental, próteses mal higienizadas, restos alimentares, às vezes, neoplasias, cânceres de boca. Isso pode causar a halitose. A língua mal escovada ou não escovada, que causa restos alimentares no dorso, na parte de cima da língua, também pode causar a halitose. Outro fator são alterações sistêmicas no organismo, como diabetes, sinusite, alterações de amígdala, dor de garganta, doenças de gastrointestinais, também pode causar a halitose. 50%, mais ou menos, 50% das pessoas têm queixa de halitose. Como que a gente pode evitar a halitose? Frequentemente ao dentista, de 6 em 6 meses, você deve manter sempre a sua boca limpa, dentes obturados, gengiva bem tratada e você pode higienizar a sua língua, a parte de cima. Você deve sempre escovar, quando você escovar seus dentes e passar seu dental, você deve escovar a parte de cima da sua língua com uma escova macia. Se eu pego uma canção e faço dela minha vida, eu tiro o pé do chão e faço disso a minha ida pro teu coração. Se eu pego um contramão e vejo um ônibus na esquina, eu tomo a direção e busco logo a minha saída do teu coração. Um sonho, a dúvida e perdão, um pesadelo pra você. Amar é fácil se quiser, contar as estrelas que puder e a noite esquentar o pé. Amar é fácil se quiser, contar as estrelas que puder e a noite esquentar o pé do chão e a noite esquentar o pé do chão e a noite esquentar o pé do chão. Dessa canção, que ilusão Pois no final, outro refrão Me fez enfim esquecer de você Amar é fácil se quiser Contar as estrelas que puder E a noite esquentar o pé She loves you, yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh